Pessoal, pelo jeito eu sou uma das últimas pessoas aqui antes do Coffee Break, né? Então, tem o Edgar depois, mas o Edgar... É, né? Não, né? Pô, mas não é logo depois que tem o Coffee Break, não? Não? Então tá bom. Então, assim, acabaram de perguntar aqui quem é que desenvolve? Quem é o pessoal técnico que desenvolve? Mas não pode ser só desenvolver, não. Quem é a galera técnica aqui que desenvolve, trabalha, põe a mão na massa, tá certo? Põe sistema pra funcionar, tá certo? Quem é o pessoal de sistemas aqui? Quem é essa galera aqui? Beleza. Agora, quem é a galera que manda aqui? Quem é o gerente? Quem é o... Deixa eu só pra saber aqui. Quem é a galera que manda aqui? Tem uma galera que manda, né? Agora, da galera que põe a mão na massa, quem quer virar o cara que manda? Ninguém, ninguém quer virar o cara que manda. Da galera que manda, quem se arrepende de estar mandando hoje em dia? Tá certo. É assim. Olha, pessoal, eu acho que quando a gente trabalha com desenvolvimento de software, tem sempre um pouco esse sonho da gente virar, eu quero virar gerente. Quem aqui quer montar uma empresa? Montar uma empresa que costuma ser mais o desenvolvedor. Quem quer lançar a sua própria empresa aqui? Tem alguém que quer lançar a sua própria empresa? Esse costuma ser mais o sonho do desenvolvedor, né? Eu vou um dia, vou ter uma ideia fantástica, e eu vou lançar a minha empresa, e eu vou virar milionário. Quem quer virar milionário aqui? Opa! Tá certo? O cara não quer lançar a própria empresa, não quer virar chef, mas quer virar milionário, né? Tá certo? Tá beleza. É isso aí. Tá valendo. É. Muito bom. Bom, pessoal, olha, eu queria falar um pouquinho aqui, e depois abri espaço para perguntas. Mas, como a gente está um pouco atrasado, eu vou dar uma reduzida rápida na minha discussão aqui. Acho que a gente podia ir direto para as perguntas, né? Que a gente fala o que vocês querem ouvir, né? Eu só vou começar a falar só uma coisa, olha. Primeiro, eu queria agradecer ao Edgar, tá certo? O pessoal do WSO2 aqui, por me convidar. Foi fantástico estar aqui com vocês. Queria agradecer a todos vocês por estarem aqui. Mas, quando a gente fala de pessoal técnico, né? E a gente fala de carreira, a gente fala como você ser um desenvolvedor feliz, né? Como foi apresentado aqui, né? Se esquecer de ser um desenvolvedor feliz. Eu acho que tem uma coisa que a gente precisa entender, que é o seguinte. O cara técnico, tá certo? Ele tem muito medo do negócio que o mercado chama de soft skill. Já estou falando assim, é assim mesmo, né? O soft skill. Sabe por que o pessoal tem medo do soft skill? Porque tem uma visão errada, totalmente errada no mercado. Até no dicionário. Se olhar no dicionário, o dicionário está errado. Tem uma visão errada no mercado. Que o pessoal diz o seguinte, que soft skill é o negócio de comunicação interpessoal. E você ouve? Comunicação, falar com as pessoas. Esse é o soft skill, não é essa a ideia? E que o hard skill é a parte da tecnologia. Então, eu sou técnico e eu quero ser técnico. Não é assim que a gente acha? Então, eu vou lá, eu quero aprender a linguagem de programação. Eu quero aprender desenvolvimento de software. Eu quero ser o cara técnico. E, infelizmente, não é essa a divisão. Não é isso que quer dizer soft skill, não é isso que quer dizer hard skill. Porque vocês são desenvolvedores, vocês trabalham com computação. Tem uma coisa que é fundamental. Fazer uma pergunta para vocês aqui. Você acha que um jogador de futebol entende alguma coisa aí de músculo, de osso, de tendão? Você acha? Quem acha que jogador de futebol tem que entender um pouco disso? Não tem que entender? Um pouco, né? Você acha que o cara que corre Fórmula 1 tem que entender de velocidade, tem que entender um pouco de carro e tudo mais? Tem que entender? Quem que acha isso? Porque são os ferramentas de trabalho dele, tá certo? O jogador de futebol tem que entender. Você acha que quando... Quem foi o Neymar, né? Não foi o Neymar que teve um tendão rompido? Ele fez o quê? Ah, qualquer médico aí pode cuidar de mim. Foi assim que ele fez? Não. Não. Ele falou assim, eu quero ser cuidado por esse médico específico. Esse é o cara que eu confio. Por quê? Porque o cara entende a seriedade do problema dele. Não é assim? Se você não entende, você vai fazer mais do que você devia fazer e vai se detonar. Agora, você que é desenvolvedor, você que trabalha com computação, você que trabalha com informática o tempo inteiro, o que é que você precisa entender? É da ferramenta de desenvolvimento? É da API? Você acha que é disso que você tem que entender? Você tem que entender do seu cérebro. Do seu cérebro. Porque é isso que faz com que você dê certo e você cresça na sua carreira, ou você não dê certo e não cresça na sua carreira. Entender como o seu cérebro funciona é absolutamente fundamental. Por quê? Porque é isso que faz de você. É o seu cérebro. Não é o seu músculo, não é a sua barriguinha de chope, etc. Não é isso que faz você o desenvolvedor. É o que está aqui, na sua cabeça. Então, quando a gente fala disso... Primeiro, a primeira coisa importante é a seguinte, se você quer crescer na sua carreira, não é conhecimento, meu. Eu acho muito massa a gente estar aqui e passar um dia inteiro aqui no evento, e assistindo, e ouvindo palestra, e vendo um monte de coisa e tudo mais. Mas vou falar uma coisa para vocês, meu. Você assistir o que esses caras muito bacana falaram aqui, sem você fazer, vale nada. Porque conhecimento não resolve o nosso problema. A única coisa que resolve, a única coisa que faz você ser um cara melhor, faz você ser um desenvolvedor melhor, faz você ser um analista de sistemas melhor, faz você ser um chefe melhor, são as habilidades. E tem uma diferença muito grande entre conhecimento e habilidade. Está aqui no cérebro. Conhecimento, certo? É uma coisa, uma memória que você tem. Conhecimento é difícil de você guardar, é difícil de você acessar, e é lento. Habilidade é uma coisa que, quando você faz, o cérebro muda, o seu cérebro muda fisicamente quando você aprende uma habilidade. Quando você aprende uma habilidade, essa habilidade fica inserida no seu cérebro de uma forma que é muito fácil de você acessar, é muito rápido de você acessar. E a habilidade conecta uma série de conhecimentos e faz com que você faça coisa rápida. Por exemplo, o jogador de basquete está lá batendo a bola com velocidade e tudo mais. Tem uma propaganda que teve esses dias lá da Olimpíada de Matemática, a gente via isso. O cara lá batendo a bola e tudo mais, ele vai e joga a bola na cesta. Já pararam para pensar, meu, que na hora que o cara joga a bola na cesta, ele está verificando, ele está calculando, ele está calculando, meu, a velocidade que o corpo dele está, a velocidade que as outras pessoas estão correndo, a velocidade que ele tem que jogar a bola para que a bola, com essa condição toda, acerte a cesta. Você acha que se ele tivesse que parar para calcular isso, ele faria a cesta? Não. Mas o cérebro dele está fazendo tudo isso porque não é um conhecimento. O cara, às vezes, nem sabe matemática. Mas ele sabe jogar a bola na cesta. Isso é uma habilidade. Isso é você ensinar o seu cérebro a fazer alguma coisa. Então, quando a gente fala aqui de soft skill, a gente tem uma coisa importante, que é o seguinte. Vou falar no cérebro. No seu cérebro, qual é a diferença do hard skill e do soft skill? O hard skill, ele é preciso, ele é exato, ele é repetitivo. O hard skill, por exemplo, você que é desenvolvedor, você que trabalha com computador, o hard skill é você digitar no teclado. Digitar no teclado é preciso. Você não pode digitar com o dedo um pouquinho para o lado, porque não funciona. Esse é um hard skill. quando você está jogando golfe, por exemplo, o hard skill é você bater com o taco na bolinha. Quanto mais, quanto melhor você souber bater, e é preciso, é um movimento exato. é você jogar a bola na cesta no basquete. É um movimento exato. Quanto mais correto esse movimento for feito, melhor. Um soft skill não é exato. O soft skill é algo que depende da situação. Um soft skill varia. Quando você está jogando o basquete, lá no basquete, você está jogando, e você tem um monte de jogadores na sua frente, o que você vai fazer depende da situação, meu. Você olha aquela situação, onde está o seu time, onde estão as pessoas e tudo mais, e você toma uma decisão. O soft skill é você ser rápido em tomar essa decisão que varia. Então, já deu para perceber que quando a gente está, por exemplo, desenvolvendo software, a linguagem de programação, Java, por exemplo, Java é um hard skill. Porque Java, a linguagem de programação que você está usando, ela é precisa, ela é exata. Você não pode ficar brincando com o negócio. É preciso, é exato. Public static void main. Você tem que saber exatamente o que você vai escrever. E quanto melhor você souber como escrever, quanto mais vezes você repetir aquela história, melhor você faz, mais rápido você faz, sem ficar pensando muito. Quando você vai fazer um for, ou fazer uma interação numa collection, você tem que saber exatamente o que você tem que fazer. Não adianta você ficar pensando, puxa vida, como é que eu faço uma interação numa collection mesmo? Você está perdendo tempo. Então, linguagem de programação é um hard skill. Agora, desenvolvimento de software é um soft skill. Não é um hard skill. Porque você nunca desenvolve a mesma coisa duas vezes, meu. Na maioria das vezes, você precisa saber o que está acontecendo, qual problema você tem que resolver, qual é a dificuldade que está... Aplicar diferentes estratégias dependendo do que está acontecendo. Você precisa saber, bater o olho num problema e saber por onde você começa para resolver. isso é um soft skill. Então, se você quer se tornar um desenvolvedor fantástico, perca medo do soft skill. Para de achar que soft skill... Porque, assim, vou te falar, se você é como eu, que entrou no mundo da informática porque você não era bom com pessoas, não é quem entrou no mundo da informática e não era bom com pessoas. Te enganaram, meu, desculpa. Está certo? Porque a computação, o desenvolvimento de software é uma das atividades mais interativas da história, meu. Você faz software com pessoas, para pessoas, gerenciado por pessoas, marketeado por pessoas, é só pessoa, meu. É pessoa o tempo inteiro. Então, se você quer crescer na sua carreira como desenvolvedor, perca medo do soft skill. Você precisa do soft skill. Agora, de todos os soft skills, você pode ter. Tem um monte. Um monte. O mais importante deles... E aí eu vou abrir para perguntas. O mais importante deles é você compartilhar o que você sabe. É você ter a coragem de você estar aqui. que eu não tenho. Eu fico com medo. Eu fico ali no cantinho, nervoso, tremo. Mas é você ter a coragem de subir aqui no palco. Mas não nesse palco. No palco da vida, meu. É você ter a coragem de, no bar, você conversar com alguém, explicar e falar do seu projeto, por exemplo. É você ter a coragem de uma reunião, você contar o que você está fazendo. É você, de fato, compartilhar o que você sabe. Porque tem muita maneira de crescer na carreira, mas até hoje, a única que eu vejo que é garantido... Eu nunca vi uma pessoa compartilha o que sabe e não crescer na carreira. É garantido de você crescer na sua carreira. É você compartilhar o que você sabe. Compartilhar para o amigo, para o cara do lado, para a equipe, para o pessoal da universidade que você estudou. Você sabe por que isso é importante? De novo, isso tem a ver com o cérebro. Porque você pensa que você pensa quando você pensa. Mas você só pensa quando você fala. Um filósofo falou isso uma vez. Porque nós, o nosso cérebro, não é treinado para pensar. Quando a gente pensa, a gente tem um monte de medos, de preconceitos, de coisas da nossa infância que nos impedem de pensar. Quando você vai falar, cara, eu vou lá resolver esse bug. O seu cérebro... Sabe quanto tempo leva para o seu cérebro da hora que você fala, eu vou fazer isso, e para o cérebro dizer, não faça, porque não vai funcionar? Sabe quanto tempo demora? Cinco segundos. Então, por exemplo, vocês assistiram aqui uma palestra do cara, você fala assim, cara, que massa, eu vou experimentar isso. Se em cinco segundos você não escreveu isso no papel, se em cinco segundos você não acessou uma URL, se em cinco segundos você não fez alguma coisa física, o seu cérebro começa, cara, não acessa isso que não vai funcionar, você não tem tempo, a sua empresa não vai usar esse negócio, esse negócio não vai funcionar para o seu projeto. E esse medo te impede de você tomar ação. Então, quando a gente pensa, a gente pensa com esse monte de medos e preconceitos e nervosismos e tudo mais. Então, quando é que você pensa de verdade? Você pensa quando você fala para alguém. Quando você vai explicar alguma coisa para alguém, você separa quem você é, os seus medos e preconceitos e tudo mais, e você começa, você prepara para alguma coisa, você ajusta a coisa para poder falar para outra pessoa. E essa é a hora que você pensa. É por isso que existe, até onde eu vou falar aqui do rubber duck debugging. Um cara só, eu vou falar, que é a técnica, depois você procura, a técnica de debug de software. Que muita gente usa, quando você está lá travado e não consegue resolver um problema, você faz o quê? Você fala para alguém, meu. Você conversa com alguém e essa pessoa percebe, quando você conta o problema para alguém, você faz o quê? Já sei a solução. Porque essa é a hora que você pensa. Então, meu, você quer crescer na carreira? Você quer começar a pensar? Você quer se tornar um desenvolvedor melhor? Começa a compartilhar tudo que você sabe. Isso vai fazer uma diferença gigantesca na sua vida. E não é compartilhar dando palestra, é compartilhar em todos os momentos, ensina para outras pessoas tudo que você sabe. Pô, Bruno, mas eu não sei nada para poder ensinar. Cara, você veio aqui, passou um dia inteiro aprendendo um monte de coisa, viu? Um monte de conteúdo técnico de manhã, um monte de conteúdo bacana de tarde. Quando você chegar amanhã na empresa, você fala, galera, quem aqui conhece alguém que poderia estar aqui, teria curtido aqui, teria aprendido alguma coisa legal aqui e não está? Quem conhece? Né? Todo mundo. Então, amanhã, você liga para esse cara, para esse amigo, para essa amiga, para o seu chefe, para o seu funcionário, quem quer que seja, e fala assim, meu, eu vou aqui, em 15 minutos, eu vou te contar o que aconteceu ontem. E você começa a praticar esse processo. Certo? Mas agora eu quero ouvir de vocês. Esse time está correto, né? Posso contar por isso aqui, né? Então, beleza. Então, eu quero ouvir de vocês. A gente ainda tem um tempinho aqui. Eu quero saber, você, hoje, qual que é o maior desafio que você está enfrentando na sua carreira, nesse momento, para a gente poder conversar aqui. Quem é? Quem tem um desafio que está enfrentando a carreira agora, nesse momento, e que gostaria de conversar? Vamos lá, uma pessoa lá atrás. Tem um microfone para lá? Eu levo isso aqui mesmo. Eu levo isso aqui mesmo, né? Beleza. Tem microfone aí, não? Posso levar isso? Você leva aqui? Ó, o Edgar, né? Uma salva de palmas para o meu grande amigo, Edgar. Valeu, Bruno. Edgar, é lá, ó. Era lá, meu. Desculpa. Era do outro lado. Você vê que eu estou enxergando bem, hein? É. Cadê? Cadê? Quem quer? Quem quer? Ainda nem bebi ainda, hein? Imagina depois. Ó lá. Bem, o desafio que eu estou enfrentando agora na minha carreira profissional é que eu estou buscando aprender um novo idioma. já estou há pouco mais de três meses aprendendo inglês. Estou ainda com muita dificuldade, mas já perdi o medo de falar. Falo errado, sim. Mas a cada dia eu busco... Muito bom. Olha, esse é um ponto importantíssimo. se tem outras pessoas aqui que estão preocupadas com o inglês, ou que não têm inglês, ou que não acham o inglês bom o suficiente e tudo mais, inglês é absolutamente fundamental. A comparação que eu consigo fazer em relação ao inglês é se você conhece uma pessoa que é analfabeto, você sabe, sei lá, às vezes você conhece, tem alguém na família, ou alguém que se trabalha, uma pessoa que seja analfabeto. Você sabe, essa é uma pessoa normal, ela vive a vida normalmente. Ela vai trabalhar, está certo? Ela faz um monte de coisa, ela compra coisas, mas é uma vida normal. Mas você que é analfabetizado, você sabe o quão limitada aquela pessoa está. Ela mesmo não percebe o quão limitada ela está, mas você percebe. Essa é a questão do inglês. Se você não tem inglês, qual é o seu objetivo no inglês? você tem que ler inglês tão bem quanto você lê português. E você precisa escrever inglês pelo menos tão mal quanto você escreve português. Tá? Se você puder ouvir inglês, é um bom negócio. Mas ler e escrever é fundamental. Certo? Você não precisa falar inglês se não quiser. falar e depois. Então, vou te falar uma coisa. Para você ler inglês, você precisa de quatro meses. Quatro meses. Não existe nada mais... Se você não tem inglês, não existe nada mais importante na sua carreira. Para todo o resto, você precisa ter inglês. Leva quatro meses, meu. Investe quatro meses, duas, três horas por dia, se precisar. Investe quatro meses, tira esse negócio da sua jogada e vai tocar uma nova vida. Beleza? Agora, qual que é a grande preocupação que eu tenho com o pessoal aqui no Brasil? A quantidade impressionante de pessoas que chegam para mim e falam Bruno, eu tenho problema com o inglês. Aí você começa a conversar com o cara. Eu passei por esses dias. O cara falou, você tinha problema com o inglês. E aí eu falei assim, mas qual... Ele falou para mim, eu inclusive perdi uma oportunidade de me mudar para passar um ano em Nova York porque o meu inglês não era bom o suficiente. Aí eu falei assim, puxa, que pena, né? O pessoal fez um teste com você e você não passou? Ele falou assim, não. Aí eu falei assim, o que foi? O seu chefe conversou com você em inglês e não era suficiente? Ele, não. Ele falou assim, como é que você sabe que não é suficiente? Aí ele disse, eu não sei, eu só sei que não é. Aí a gente fez uma experiência, eu passei, depois disso eu mudei para o inglês, passei uma hora conversando com ele em inglês sem nenhum problema. E eu falei para ele, meu, você perdeu a oportunidade de morar em Nova York porque você não sabia que você sabe inglês. Então, meu, você precisa saber que você sabe e saber que não falamos bem e saber que a gente não é perfeito. E ainda assim, meu, cara, tem uma galera lá fora que fala inglês. Todos vocês sabem quem trabalha aqui com empresas multinacionais, cara, tem uma galera lá fora, né, da Índia, da China, do Japão, da Europa, que você ouve o cara, você não consegue entender a palavra, o cara fala, meu, e o cara mora lá fora, trabalha lá fora e está super feliz com o inglês dele. Por que é que você não está com o seu? Então, isso é importante. cuidado de você não ficar procurando inglês que não existe. E você precisa ler e escrever inglês. Isso é fundamental. Beleza? Vamos lá, galera. Quem é o próximo? Tem uma pergunta ali. O Edgar está com o microfone? Não, Edgar. Edgar, assim, enquanto eu... Fica o microfone assim para o próximo, para incentivar a galera, senão a galera não vai fazer pergunta. Agora, agora é lá onde você estava antes. É lá onde você estava antes, olha lá no fundo. Agora? Levanta a mão aí, meu. Isso. Boa, boa, boa. Vamos lá. Bruno, obrigado pela oportunidade de fazer uma pergunta. Que isso, meu. Vou dar uma oportunidade muito mais bacana para vocês. Como cortaram o meu tempo aqui, eu fiz um negócio bacana para vocês depois. Vai lá, fala aí. Então, eu estou há dois anos tentando sair da liderança e voltar para uma carreira técnica. Como é que eu... Como você mencionou isso, eu não podia deixar de levantar a bola para você. Beleza. Não, peraí, peraí, não tira o microfone, não. Beleza. Por que você não consegue voltar? Esse é o desafio. Você está há dois anos tentando. Beleza. Mas por que você não consegue voltar? Um dos motivos é porque depois de você ficar cinco, seis anos liderando pessoas, você fica com o olho treinado para saber aonde elas vão cair no buraco. Ok. Isso é bom. Para um cara técnico, isso é maravilhoso. Então, e você tenta voltar a sentar na sua mesa, falar, agora eu vou aprender alguma coisa. Peraí, onde eu estava mesmo antes? Delphi. Deixa eu tentar achar alguma coisa mais moderna para aprender e tal. Aí você levanta a cabeça, você ouve alguma coisa e você fala, peraí, eu preciso ir acudir alguma coisa ali que o cara está indo já para a direção errada. Certo. Aí você perdeu meio dia dando alguns conselhos, explicando. A minha pergunta para você é o seguinte, você está realmente tentando ou você está se enganando? Talvez essa pergunta eu refaz para você. Você acha que eu estou me enganando? Não sei. O que acontece? O que acontece? Eu não te conheço o suficiente para saber se está se enganando ou não. Mas o que acontece com muita frequência? Com muita frequência, a gente fica se enganando. A gente acha... Porque, assim, olha, sabe aquela história de que, assim, quando você tinha, quando você tinha, sei lá, oito anos, você queria ter doze. Quando você tinha doze anos, você queria ter quinze. Quando você tinha quinze anos, você não aguentava de vontade de ter dezoito. Não é assim? A gente fica... Só quando você tinha dezoito, você falava assim, cara, como era bom a minha vida quando eu tinha doze. Não é? Então, assim, a gente fica se enganando, meu. A gente é muito normal de você, como você não tem objetivos claros, na sua vida. Você fica achando que, puxa vida, eu teria sido um técnico melhor. A minha vida, quando um técnico, era uma vida mais legal, era mais bacana. E você acaba não crescendo daquele sonho que você tinha antes. Vou te contar um caso que eu tive com um amigo meu esses dias. Eu falei com ele, cara, ele falou assim, meu, a gente estava conversando de vários objetivos e tudo mais, ele falou assim, meu, o maior sonho da minha vida é trabalhar para a Disney. Eu falei, pô, que massa, meu. Vamos fazer, mas isso é um sonho mesmo ou isso é um sonho de criança? Não, cara, é um sonho mesmo. Eu falei assim, que massa, legal. Então, vamos lá, vamos começar a trabalhar para a Disney hoje? A gente foi lá, acessou no site da Disney, acessamos o site de projetos open source que a Disney tem, projetos open source fantásticos. Eu falei, cara, você pode começar a trabalhar para a Disney hoje, vamos fazer alguma coisa desse tipo? Aí começou a pensar assim, falou assim, cara, agora que eu estou vendo que isso é possível, eu estou me tocando que isso era um sonho de criança. Eu não faço a menor questão de fazer isso. Certo? Então, o que acontece, meu? O cara fica, ele trava na carreira, ele trava na carreira, por quê? Porque ele coloca para ele um sonho que ele não quer, mas porque ele tem aquele sonho que ele não quer, ele deixa de fazer as coisas que ele podia estar fazendo. tá certo? Esse cara hoje mudou de vida, agora ele sabe o que ele quer e ele está fazendo o que ele quer, o que ele gosta e agora ele não tem mais aquele peso gigante do tipo, puxa vida, eu podia ser um técnico melhor. Então, é isso que você precisa fazer, você precisa entender, cara, se esse é um sonho, olha só, se esse é um sonho de você voltar a ser técnico, né, você consegue resolver isso, você consegue, de fato, se posicionar, porque assim, se você já foi líder ou já é líder, já é gerente, você já tem uma visão diferenciada, você voltar a ser técnico, você traz essa visão diferenciada com você e você se torna um técnico fantástico, certo? E aí você consegue resolver problemas financeiros, você consegue resolver problemas de aprender, você consegue fazer tudo isso para você se voltar a ser um técnico fantástico. Agora, se você está não sendo um gerente fantástico, porque você fica com essas histórias de, ah, eu talvez quisesse ser técnico, você não está sendo técnico e está deixando de crescer como gerente e você precisa chegar a uma conclusão, porque na hora que você tomar a decisão, meu, você pode se tornar um gerente absolutamente fantástico se você tirar essa história de eu quero voltar a ser técnico. Mas é uma decisão sua, é uma decisão somente sua. Beleza? Valeu. Então, deixa eu falar uma coisa rapidinha aqui, porque meu tempo está acabando aqui. Pode ligar o slide aqui, só um minutinho? Tem duas coisas. Primeiro, eu escrevi um livro, até tem uma cópia dele aqui. Ops, eu escolhi um, não tem nada de desenvolvimento de software nesse livro, tá? Então, se você não é desenvolvedor, se você quiser, Best Developer Job Ever, né? Onde eu dou uma série de dicas para você crescer na sua carreira, tá certo? Então, quem quiser, pode acessar. Um livro baratinho, está na Amazon, online e tudo mais. Mas, o que eu queria falar para vocês aqui, porque eu não vou ter tempo para acabar tudo, responder todas as perguntas, pode passar para o próximo? Ah, tem aqui, pode passar aqui, né? Que é o seguinte, se eu não conseguir responder a sua pergunta aqui, e você quiser ter uma conversa de carreira, tá certo? Eu estou abrindo, na verdade, semana que vem é um evento lá em Porto Alegre que eu vou, o TDC, e no TDC eu vou abrir espaço na minha agenda para conversar com quem quiser conversar sobre carreira. Uma conversa de uma hora, a gente bate um papo, eu entendo se você está se enganando ou não, a gente te ajuda, você entender, te ajuda a entender seus objetivos, te ajuda a eliminar o principal problema que te impede de você crescer, e a gente monta um plano para você. Beleza? Totalmente gratuito, não tem custo nenhum, né? Eu só falo o seguinte, se o seu problema, se você não tiver inglês, se você não tiver inglês e fizer essa conversa comigo, eu vou te dizer aprenda inglês, tá certo? Então, se o seu problema é inglês, não adianta marcar essa conversa comigo porque é o que eu vou te dizer, já estou dizendo agora, tá certo? Né? Porque não tem jeito, é o primeiro passo, tá certo? Agora, se você tem inglês e você que tem uma dúvida, pode marcar aqui, tá certo? Você entrar aqui, você cai no formulário, tem que preencher o formulário para eu poder saber qual é o seu problema, a gente poder conversar, tá certo? E aí, depois você vai para o meu calendário, você marca o horário melhor. Vou te dizer o seguinte, cara, tem umas 200 pessoas aqui nessa sala aqui, tá certo? Eu não tenho 200 slots para essa reserva, tá certo? Então, se você estiver interessado, marca logo que a gente pode, que a gente bate um papo. agora, eu ainda tenho tempo para perguntas. Perguntas. Aqui, ó. Tem um cara levantando a mão aqui, não? Quem? Não? Pessoal minha. Não, ele levantou o telefone para tirar a foto. Vamos lá. Porque se alguém tem que fazer uma pergunta para a galera poder ir preenchendo o formulário enquanto eu estou respondendo a pergunta. Você não pode preencher o formulário, aqui na frente, ó. Pera aí. Boa tarde. atualmente, eu tenho buscado algumas oportunidades fora do país. Legal. Meu inglês dá para o gasto, não é? Ótimo. Fiz algumas entrevistas. Se você fez entrevista lá fora, o seu inglês não dá para o gasto, meu. O seu inglês é inglês perfeito, acabou, beleza, pronto. É. Eu só disse isso por um motivo. Não. Em uma das entrevistas, o cara falou que meu inglês não era bom o suficiente. Ok. Em uma delas. Então, beleza. Então, pelo menos, você tem um teste. Mas? Ainda tive várias negativas, só que eles nunca me dão um motivo. Então, eu queria saber como é que eu posso fazer uma autoavaliação do que está me faltando para alcançar esse objetivo. Excelente. Deixa eu primeiro falar para vocês que todas as vezes que... Ó, isso é uma realidade, pessoal. todas as vezes que você participar de um processo de entrevista, você já perdeu. Está certo? Pensa como você contrata as pessoas. Você contrata as pessoas antes de você colocar uma oferta de vaga, você liga para os seus amigos. E aí, galera, eu tenho uma vaga aqui na minha empresa. Quem está interessado? Não é assim? Quem levanta a mão quem faz isso? Não é assim? Portanto, se você participa de um processo de entrevista, você já perdeu. Perdeu o quê? Você já perdeu as melhores vagas do mercado. Porque as melhores vagas do mercado são entregues para amigos, conhecidos, pessoas que as pessoas confiam. Então, você quer trabalhar lá fora? É totalmente... É muito viável trabalhar lá fora. Se você quiser, tem muita oportunidade lá fora. Mas você precisa se posicionar no mercado. Você precisa se posicionar de uma forma que as pessoas lá já confiam em você antes de você vir para a entrevista. Que você já esteja contratado antes de você vir para a entrevista. Que o cara vem te procurar e eu quero te contratar. E o cara quer te contratar, meu, ele não diz para você o seu inglês não serve. Os outros que não te falam o que está acontecendo, provavelmente, porque você foi só mais uma das pessoas que fez fila para preencher uma vaga que já estava preenchida. O chefe já sabia que ele queria contratar, então a empresa entrevista quatro, cinco pessoas e o cara contrata a pessoa que ele queria. E vai dizer o quê para o cara candidato que não foi aceito? Não vai dizer nada. Está certo? Então, por isso que compartilhar o que você sabe é a coisa mais importante que você pode fazer. Porque quando você compartilha o que você sabe, a empresa já vem para você cara, eu li o seu artigo, eu vi o que você escreveu, eu vi o seu curso que você deu, eu vi o livro que você escreveu, eu quero você. E não tem mais discussão. Recentemente, eu conto a história do meu livro. Um cara, amigo nosso, está certo? Teve uma empresa multinacional que queria contratar esse cara, ele disse não porque ele não tinha inglês. A empresa falou, como assim, meu? Você não tem inglês, mas eu quero te contratar. A empresa pagou o curso de inglês, um professor de inglês todos os dias na casa do cara para o cara ter inglês. Quando o cara quer te contratar, mesmo aquela coisa que é obrigatória você ter para poder ter a vaga, deixe-se obrigatório porque a empresa está interessada em você. Beleza? Pessoal, já estourei meu tempo, queria agradecer, eu vou estar aqui no Happy Hour. Muitíssimo obrigado, se você não marcou ainda agora, é a última chance de você poder tirar uma foto. Valeu, pessoal. Obrigado. Valeu. Tchau. Tchau.